Fala, cambada de doido que acompanha o canal do Canil Monte de Soares, Jorginho na área, bora pra mais um vídeo, deixa eu deixar logo aqui o salve registrado, salve pra Carvalho, Monster Bull, de Porto da Folha, Sergipe, lembrei, um salve pra rapaziada aí de Belo Horizonte, Minas Gerais, tamo junto rapaziada de BH, um salve pro meu parceiro Kennedy Barreto, que tem até uma história meio engraçada, quando eu encontrei que ele falou, pô mano, eu sigo seu canal, gosto dos seus vídeos e tal, quando ele falou isso, que segue meu canal, que se amarra no canal, vem um poste que tava assim do nosso lado, e o poste, vupo, começou a cair, mano, em cima dele, e pegou de raspão, e eu falei, vai, sai mano, sai, se afastou ainda, pegou de raspão, quase que o poste dá uma martelada nele, igual um martelo batendo um prego, passou do lado assim, mas deu uma pancada no chão, ele escapou, teve só um raladinho aqui no ombro e tal, e o cara acabou de falar isso, que tá seguindo o nosso canal, que é fã do nosso canal, e cai um porra na cabeça, eu falei, rapaz, esquece de seguir o canal, sai fora disso, que experiência aí não foi boa não, pode parar de seguir, que não tem importância não, não vou ficar chateado com você não, mas brincadeira à parte, salve registrado aí, Kennedy Barreto, não, brincadeira não, que foi verdade, tá, mas brincadeira na parte aí que eu tô levando na zoação, mas foi verdade essa história, pra perguntar a ele, então, rapaziada, tamo junto aqui, pra mais um vídeo, deixe logo o seu like aí, deixe a chuva de like, se inscreva no canal, se inscreva no canal aí, ative o sininho de notificação, fique sempre conversando com a gente, fazendo comentário, sempre a gente tenta responder todo mundo, tá, rapaziada, compartilhe nossos vídeos com nossos amigos, pra tá ajudando o canal, e, 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 não pule os comerciais, pra tá dando a força pro canal, e não pule os comerciais, beleza, rapaziada, então, bora lá, sem mais delonga, sem historinha, vambora pra mais um vídeo, muito doido, um vídeo que vocês gostam de ver, o vídeo de hoje, a gente vai mostrar pra vocês, Pit Monster, Pit Monster que vocês gostam, Pit Monster que vocês vão ver, tá, rapaziada, a protagonista do nosso vídeo de hoje, do canil Monte dos Soares, é a marcha de PK, maluco, vambora, vambora pro vídeo, tamo junto, é nóis, larga a vinheta, Jorginho que agora é o editor, larga a vinheta, meu editor, eu mesmo, tamo junto, é nóis, e eu fui, bora pro vídeo, taque de pau! Fala, rapaziadinha do Quaze, rapaziadinha que acompanha o canal, Monte Soares, o segundo canal, mais erado da internet, eu falei isso no vídeo passado, o rapaz me meteu o pau no comentário aí, falando que eu tô desrespeitando, fulano, meutrano, que também tem canal, que eu só tô prestigiando, o Dragon Speed Can, que eu falo que é o primeiro, que o primeiro canal mais erado, que eu sou o segundo, então, opinião, opinião, opinião dele, a gente, a gente respeita, tá, mas eu acho que ele interpretou aí, e levou ao pé da Alita, o que a gente fala aqui, brincando, se divertindo, assim também como, tenho certeza que o Samuca fala lá, nos vídeos dele, o canal mais erado da internet, que o Samuca fala, parada dessa assim, eu falando isso, também a gente tá brincando, sem querer desmerecer ninguém, pelo amor de Deus, nem me falo de uma coisa dessa, várias pessoas lá, que ele citou, são amigos nossos, são amigos nossos de canais, vários canais aí, irados, tá, vários canais irados, a gente fala isso como uma forma de brincadeira, entendeu, rapazes, uma forma de brincadeira, quem somos nós, para dizer que somos o segundo melhor canal, o segundo melhor canal, mais irado da internet, pô, a gente, estamos iniciando agora, com toda humildade possível, né rapaziada, então é apenas uma brincadeira, não leve para o coração, tá rapaziada, desculpe aí, mas é sem respeito com ninguém, então, vamos lá, sem mais delongas, vamos mostrar aí, a nossa, Macha DPK, Macha DPK, é a nossa primeira Pit Monster, entendeu rapaziada, nossa primeira Pit Monster, o desenho da cadelinha, é fantástico, é fantástico, estamos aqui direto, aqui, no, na nossa, no nosso estudo, de apresentação, de cães aqui, nosso espaço, de recriação, Nilton Boladão, lá, Nilton Boladão, nosso espaço, de recriação, Monte Soares, que é onde, que a gente traz os dogs, para estar filmando, e apresentando, para vocês, né rapaziada, então, estamos aqui, com a Macha DPK, é, a cadela aí, que a gente, é, trouxe do canil, DPK, uma cadela aí, conhecida, por todos, por todos vocês, a cadela é muito conhecida, já apareceu, em vários vídeos aí, do meu parceiro, Samuca, tá pessoal, uma cadela aí, que, que faz parte da, fazia parte lá, do plantel, do Samuca, e, que a gente, olha que a área presa ali dentro, e, tá sentindo, que tem, PM aqui, tá, já tá latindo, cada que fazer parte do plantel, e na primeira visita, que a gente fez lá, o Samuca, a gente apresentou, nossos projetos, para ele, é, mostrando, para ele, a necessidade, de ter, o sangue, DPK, aqui, no nosso caminho, com nossos trabalhos futuros, ele, foi uma pessoa, que, que, rolou química, com a gente, né, quando, quando a amizade, assim, que você faz, rola química, que a pessoa, fica mais que um irmão, você, aconteceu isso, dele com a gente, e, e, ele acabou, ele acabou, através de uma parceria aí, de um, de um, de um acordo, que a gente fez, ele acabou cedendo, a marcha, para que nós pudéssemos, incluir, nossos planos aqui, de, de criação do Monte Soares, tá, de criação do Monte Soares, cadela aqui, separada para plantel dele, uma rara exceção, ela não estava à venda, então, de acordo aí, com o projeto, com o nosso bate-papo, ele liberou, é uma cadela muito, com a linhagem de sangue, bem fechada, tá, ela é filha aí, do Teodó Júnior, do Teodó Júnior, se eu não me engano, o Samuco pode até, me, me corrigir, mas, filho do Teodó Júnior, com, com uma irmã dele, por parte de pai também, a mãe dela, parece que também, acho que é filha, do Teodó Júnior, se eu não me engano, mas, eu sei que é uma linhagem, bem fechada, bem fechada, no sangue do Teodó, um dos dogs aí, mais bonitos, que eu já vi, tá, pessoal, e essa daí, é a cadeira, que a gente trouxe, que gerou, aquele, aquele projeto, né, DPK Argos, união aí, do Argos, do Spartacus, meu amigo Alex, um abraço, meu parceiro Alex, com a união do, do Argos, com o DPK, a gente uniu esse sangue, aí, acabamos fazendo, duas inseminações, fizemos duas inseminações, com ela, com o Argos, na terceira, em vez de fazer na primeira, mas, a imbecilidade, do ser humano, é tão grande, fui fazer a, progesterona, no terceiro, de disseminação, e constatamos, e vimos que o, vimos que ela, que era cio falso, que ela não estava no cio, cara, então, perdemos tempo, fizemos a Alex perder tempo, com a inseminação, e fizemos a dor, agora, chama ela, chama ela, então, rapaziada, aí calhou, que depois, quando ela entrou no, no cio verdadeiro, fizemos aí, o, fizemos aí, a progesterona, logo, na primeira vez, que resolvemos inseminar, e ela estava no cio, verdadeiro, calhou, disse, na mesma época, que o Argus, ficou doente, o Argus, ficou doente, não podendo, assim, ser realizado, cruzamento, até poderia ser, até poderia ser, né, poderia ser, mas, eu, e o Tom Boladão, o Samuca, a gente conversando, até falamos com Alex, Alex, se quiser, o dog está à disposição, rapaziada, mas, mas, ele tomou aí, né, um coquetel de medicamento, que, o negócio dele, aquele inchaço na cara, foi sério, é, então, vocês decidem aí, a gente conversando, com nossos veterinários, os veterinários, é, nos alertaram, que, esses medicamentos, esse, essa, essa pancada de medicamento, que ele tomou aí, para se recuperar, poderia, afetar, na fertilidade dele, naquele momento, então, a gente decidiu, procurar um sangue, parecido, um sangue parecido, com o dele, e, o que ele, o que pudesse ser, ser de melhor, vindo do Argos, então, a gente, procurou, e achou o Apolo, que foi campeão, da BBR Show 2019, concorrendo com cães, aí, gigantes, né, concorrendo com cães, adultos, ele, com apenas, 12 meses, 12 meses, ganhou lá, BBR Show, um dog, Lilac, lindo, filho do Argos, tentamos em contato, lá, com o Viso Buquenio, dá até uma moral, lá, rapaziada, quer ver mais do Apolo, entra lá no canal, Viso Buquenio, tá, e levamos lá, Renato, nos recebeu, de braços abertos, levamos lá, ela, pra tá, pra tá sendo inseminada, com ele, fizemos aí, tudo direitinho, e, tá em torno de 20 dias, mais ou menos, tá, da primeira inseminação, então, não dá pra saber ainda, né, se tá muito, ninguém, bota ela aí de barriga, pra gente poder ver, eu acho, bota ela aí de barriga, pra gente poder ver, não dá pra ter, não tem noção não, muito recente, muito recente, pra saber se, se pegou, se não pegou, né, Renato? É, muito recente, muito recente, é, vamos esperar mais uns 15, 20 dias, pra gente tá podendo fazer a outra, e abrir as reservas, tá, pessoal? Tem uma rapaziada aí, que já, já tem alguns cães, que te mostram, reservados com a gente, reservados com a gente, que quando a gente abrir a reserva, é, eles já vão ter a sua reserva, garantida, tá? rapaziada, vem pagando cães aí, no Monte do Soares, é, mensalmente, mensalmente, até atingir um valor, que, que fica em torno aí, do, do preço dos nossos dogs, e assim, tá podendo adquirir, que a gente só, ah, vocês financeiam, vocês aceitam cartão, aceitamos cartão, financiamos no cartão, e financiamos também, através do depósito bancário, rapaziada, a pessoa, a pessoa, a pessoa, às vezes, não tem condição de pegar, comprar um dog à vista, né, porque, dog, um, que tem todo um trabalho genético em cima dele, dog que é, que é, que é, que é criado da melhor forma possível, são dogs caros, então, a pessoa, ela fica aí, é, fazendo depósito mensalmente, nós temos clientes, que fazem isso, vão depositando, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aí, na hora que elas atingem, um certo valor, elas estão tipo, com uma carta de crédito, né, estão tipo, com crédito com a gente, para estar, escolhendo o pilote, que quiser, então, rapaziada, que me pergunta aí, de, de, parcelamento, já fica aí, sabendo disso, tá, rapaziada, então, quanto antes, você, começar, a pagar, quanto antes, você começar, a fazer uma, poupancinha, por mês, aí, com um monte de suagem, mais rápido, você, você irá ter, a gente, só libera, um dog, só libera, o pilote, ou o cão, qualquer um que seja, após a quitação, tá pessoal, aí, após a quitação, a gente, envia, o pilote, aí, para, para o comprador, tá rapaziada, a gente, envia o pilote, para todo o território, do Brasil, onde tem aeroporto internacional, tá pessoal, o pessoal sempre pergunta, se a gente envia, o custo do frete, é por conta do comprador, é por conta do comprador, esclarecendo também, essas dúvidas aí, o pessoal sempre pergunta, se a gente envia o pilote, enviamos, o custo de frete, por conta do comprador, tá rapaziada, então, esse vídeo aí, foi para mostrar para vocês, a nossa jacaré, jacaré, marcha de pecar, que mais parece uma jacaré, nossa primeira pit monster, e que se Deus quiser, vai nos trazer muita alegria aí, para a nossa produção, tá bom rapaziada, então, um abraço aí, no coração de todos, fiquem com Deus, estamos juntos, obrigado por, prestigiar o nosso canal, obrigado pela audiência, nos ajude compartilhando, divulgando nossos vídeos, estamos juntos, um beijo, um beijo no coração de todos, e é nós, e eu, fui nesse calor de rachar, o calor tá de rachar rapaziada, o calor tá de rachar, um sol aqui, em Saquacite, um sol em Saquacite, que tá fora do normal, brabo, 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 o sol lascando, lasqueira de sol, e sem o vento, tudo parado, é para matar o caboclo, tamo junto, é nóis, fui! Tchau, 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 tchau